Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam bem-vindos. Nós estamos no último trabalho do ano, trabalho público de segunda-feira, e é o momento mesmo da gente fazer as reflexões e agradecer a Deus por todas as experiências pelas quais passamos neste ano. E nós mudamos de muito tempo as palavras dificuldades, sofrimento, tristeza, dor e solidão por experiência. Ficou bem melhor, ficou bem mais ameno a gente tratar as dificuldades dessa maneira. São as experiências que nos fazem crescer. E todos, sobretudo os mais velhos, devem se lembrar das experiências que já passaram e já venceram, porque nós estamos num planeta de expiação e provas, falamos isso com muita frequência. Isso nos dá a dimensão, mesmo que pálida, das condições espirituais do planeta Terra. Quando nós esquecemos, e sabemos que esquecemos, porque a doutrina espírita nos fala isso, nos orienta nesse sentido, as nossas encarnações anteriores, isso é misericórdia divina que nos dá essa condição do esquecimento. Porque se nós tivéssemos as condições de lembrarmos dos equívocos que cometemos em outras encarnações, nós teríamos muita dificuldade de conviver conosco mesmo e dificuldade de conviver com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a gente sempre imagina que nós é que somos os coitados da história e muitas vezes nós fomos os algozes. Então, toda a história da humanidade, quando a gente fala de cativeiro, de cerceamento de liberdade, de homicídio, de suicídio, essa é a história da humanidade e essa história não está separada, ela não está apartada das nossas vidas. Então, muitos de nós já cometemos delitos muito graves em vidas anteriores. Hoje, não mais, porque nós já temos a bênção do conhecimento da doutrina espírita, mas ainda cometemos outros tantos delitos de ordem menor nos aspectos penais, mas também graves nos aspectos existenciais. É a pessoa, por exemplo, que é arrogante, é a pessoa que é orgulhosa, é vaidosa, porque isso ela já trouxe a bagagem de equívocos, ela traz de vidas anteriores. Ninguém torna-se ciumento ou invejoso da noite para o dia, ele já tem esse sentimento dentro de si. Por isso, a doutrina espírita nos orienta tanto para que mudemos as nossas maneiras de agir e de pensar. Esta é a proposta da doutrina espírita. A doutrina espírita teve um período que ela realizou um grande trabalho social, o trabalho da caridade material. Esse trabalho, com o passar do tempo, com a evolução do mundo, ele torna-se um trabalho de governo. Então, são as ações sociais, é um trabalho de governo. E para a casa espírita, para o movimento espírita, o trabalho que fica é o da maior relevância, que é a divulgação do evangelho, para que coloquemos em prática o evangelho de Jesus. As aflições, quando elas chegam à nossa casa, à nossa família, elas são reflexos de vidas anteriores, de algo que cometemos em vidas anteriores. Mas a misericórdia de Deus é infinita e nos dá todas as possibilidades de quitar o débito que fizemos no atacado e vamos pagar no varejo. Os amigos espirituais nos falam de diversas maneiras que a misericórdia divina nos alcança. Através da reencarnação, através da lei da ação e reação, da causa e do efeito, através da própria mediunidade. Então, são várias as vertentes que a espiritualidade, a misericórdia divina, nos concede para que reforçamos os nossos débitos, que temos os nossos equívocos de passado. Mas o espírito Humberto de Campos, pela psicografia do Chico, neste livro que se chama Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos foi um grande escritor brasileiro, intelectual, membro da Academia Brasileira de Letras, um autodidata, porque ele teve uma formação acadêmica aquém das condições dele, a formação didática escolar dele, pelas questões de dificuldades mesmo financeiras, um menino pobre, e ele chegou mesmo ao ápice da cultura, do intelecto, realizando um grande trabalho intelectual enquanto encarnado. E quando ele desencarna, pela psicografia do Chico, ele traz várias e várias obras, são todas elas crônicas relativamente curtas, mas de grande alcance didático, para que possamos entender essa misericórdia de Deus. E existe uma narrativa dele, do espírito Humberto de Campos, que ele está falando quando o Senhor constituiu a terra. Pelos ensinamentos bíblicos, nós sabemos que Deus criou a terra em seis dias, e no sétimo dia ele descansou. A doutrina espírita, nós não vamos entrar no detalhe aí da maneira que a doutrina espírita nos orienta sobre esses seis dias, sobre o descanso do Senhor, mas vamos nos ater à história que é trazida por Humberto de Campos. Então o Senhor criou o mundo em seis dias, e sabemos que em um determinado momento, os dois seres humanos que foram criados por Deus, que habitavam o paraíso, que era Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, por questões de desobediência, eles foram expulsos do paraíso, isso é o que está escrito na Bíblia, nos textos sagrados. E aí vem a lenda nos contando que logo depois desse ato, o Senhor esperou um tempo para que ele tivesse mais sabedoria para administrar a dificuldade, nos contando da importância de darmos tempo ao tempo. Por isso que no Eclesiastes diz que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Então o Senhor esperou o tempo, adquiriu mais sabedoria, e daí ele começou a, convidou todos aqueles que eram os anjos, que cuidavam de determinadas situações da terra, para fazer, para inquiri-los, quer dizer, para perguntar a eles como estavam as áreas que eles cuidavam. E ele começou chamando o anjo da luz, e o anjo da luz disse a ele assim, Senhor, as coisas aqui estão muito perfeitas, porque o sol sempre nasce no mesmo horário, ilumina a todos, dá vida às pessoas, e disciplinado que é, ele se põe também no mesmo horário. e quando o sol se põe, surgem as estrelas, a lua, para embelezar o planeta Terra. O Senhor ficou muito feliz, agradeceu e abençoou o Senhor da luz. E chamou também o anjo das águas, e o anjo das águas disse a ele, a água é elemento primordial para a vida no planeta. E existem filetes de água, cristalinos e puros, rios, rios caudalosos, existe o mar, mas todas essas águas, elas são necessárias para a vida na Terra. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, por ter me dado essa oportunidade, de realizar esse trabalho, cuidando das águas. Mas tudo lá é perfeito. O Senhor agradeceu, e também abençoou o anjo das águas. E na sequência, veio o anjo das plantas, das árvores, das folhas. E este anjo, da mesma forma, ele diz, tudo com perfeição. As sementes são colocadas no solo, e vem o sol, vem a água, numa compartilhamento, numa solidariedade, e essa semente germina, cresce, da flor, da frutos, da sombra. Muitas árvores dão remédios, outras servem para embelezar a vida. Tem de todo tipo e de toda espécie, e muitas, muitas plantas servem para a alimentação dos homens, e alimentação de animais também. Portanto, eu estou muito feliz, com o trabalho que me foi confiado, para cuidar das plantas, das flores, e dos frutos. E veio na sequência, o Senhor, depois de abençoar, o anjo das plantas, agradecer, veio na sequência, o anjo dos animais. E o anjo dos animais disse a ele, olha, tem animal de todo tipo e de toda espécie. Existem animais que auxiliam na plantação, na polimização das flores, para que dê frutos, é o caso das abelhas, beija-flor, pássaros, morcegos, eles realizam esse trabalho. Existem animais que servem para dar vida às pessoas, através da própria alimentação. Existem animais selvagens, então, são tantas e tantas variadas condições de animais, animais por várias regiões também, animais que existem em alguns lugares, em outros não, animais que servem para dar o pelo, para que as pessoas se vistas no inverno, em países muito frios, naquela época, podia ainda, né? Então, ele agradece e diz que tudo funcionou perfeitamente bem com relação à administração dos animais. O senhor agradece, abençoa e diz que gostaria de conversar com o homem, com o anjo que cuida do ser humano. e esse anjo já chegou cabisbaixo, triste, melancólico e o senhor pergunta a ele, como é que está a sua administração? E ele diz, senhor, muito complicado, lamento dizer que é muito complicado administrar os homens. são rebeldes, são indisciplinados, às vezes indolentes, às vezes agitados, têm de todo tipo e de toda espécie. Muitos deles não acreditam no senhor, outros dizem que acreditam, mas não tanto. E o senhor, então, faz uma pergunta a ele que nós vamos ler a resposta que o senhor dá, porque ela é tão linda que merece ser lida. E o senhor, então, a descendência de Adão ainda se lembra de mim? O senhor perguntando ao anjo, não, não, senhor, desgraçadamente os homens vos esqueceram, murmurou o anjo com amargura. pois bem, replicou o senhor paternalmente, essa situação será remediada. Remediada não quer dizer que será solucionada, vai dar um, vai se ajeitar isso aqui, né? Essa situação será remediada. E, alçando as mãos generosas, fez nascer ali, mesmo no céu, um curso de águas cristalinas e, enchendo um cântaro com essas pérolas liguefeitas, entregou-o ao seu último servidor, exclamando, volta à terra e derrama no coração de seus filhos este licor celeste, a que chamarás água das lágrimas. Seu gosto tem ressaibos de fel, mas esse elemento terá a propriedade de fazer que os homens me recordem, lembrando-se da minha misericórdia paternal. Se eles sofrem e se desesperam pela posse efêmera das coisas atinentes à vida terrestre, é porque me esqueceram, ouvidando a sua origem divina. E desde esse dia, o anjo dos homens derrama na alma atormentada e aflita da humanidade a água bendita das lágrimas remissoras. E desde essa hora, cada criatura humana, no momento dos seus prantos e das suas amarguras, nas dificuldades e nos espinhos do mundo, recorda instintivamente a paternidade de Deus e as alvoradas divinas da vida espiritual. Esta, então, é a mensagem trazida pelo Espírito Humberto de Campos, falando que nós, quando estamos aflitos, nós derramamos as nossas lágrimas, mas neste momento é que nós nos lembramos do Senhor. e para nos lembrar do Senhor, a doutrina espírita também nos dá algumas orientações, algumas sinalizações, por exemplo, quando ela fala, a doutrina espírita, da importância da vigilância, porque isso remete ao próprio mestre, quando ele disse, vigiai e orai para não cair em tentação, porque quando nós somos invigilantes, nós baixamos a guarda e as dificuldades se assomam, inclusive as dificuldades de ordem espiritual, os espíritos equivocados, eles se aproveitam dessa nossa invigilância para adentrarem nas nossas vidas, e entrar é fácil, difícil é sair, quando já estão instalados, daí a importância da oração permanente, constante, nas nossas vidas, temos o hábito de orar só eventualmente, só quando precisamos, e nós precisamos todos os dias, porque nós temos hábitos de higiene que são diários, e a oração é um sustentáculo para a nossa alma, daí a importância da vigilância e da oração, mas também ao lado da vigilância vem a disciplina, foi a única exigência que o espírito humano fez ao médium Chico Xavier, a excepcional mediunidade de Chico Xavier, se estribou tão somente nessa exigência, disciplina, disciplina, disciplina. Chico, num determinado momento da vida, disse que já estava ficando tão assim, estressado com essa história de disciplina, e preocupado também com receio de não dar conta de toda a tarefa que lhe era imposta, ele sonhou, ele sonhou que ele era um burro, como aliás ele sempre se identificou, que ele era um burro e esse burro puxava uma carroça, e essa carroça estava repleta de livros, e ele viu outros burros soltos, alegres, fagueiros, e imaginou que seria muito bom se ele fosse um daqueles burros que não tivesse o compromisso, a obrigatoriedade de levar aquela carroça, mas daí a pouco ele viu que os burros, eles estavam brigando entre si, se pisoteando, se machucando, se mordendo, e ele concluiu que burro solto é muito preocupante, muito perigoso, porque não tem ainda a disciplina necessária e nem a vigilância, então era muito bom, ele se conformou com a situação dele de ser um burro cada vez mais preso à causa do livro da doutrina espírita, se a gente trouxer para as nossas vidas, nós vamos ver também que a gente ter a disciplina que a doutrina espírita nos impõe é alguma coisa muito especial e muito boa nas nossas vidas, vamos ficando cada dia mais envolvidos nos procedimentos de disciplina e a nosso tempo rende, então as pessoas falam assim, ah, não dá tempo, e a primeira disciplina é a do relógio, porque depois ela vai se estendendo para outras, inclusive a disciplina mental de pensarmos e agirmos de acordo com as orientações trazidas pelo evangelho, e a fé, a importância da fé nas nossas vidas, mas o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta, portanto a necessidade da fé ser ativa, ser laboriosa, esta é a verdadeira fé, mas quando nós temos fé, as portas do céu nos ajudam também, isso nos faz lembrar um outro fato também trazido pelos biógrafos do Chico, de uma jovem que vai a casa espírita, muito enfermo, muito frágil, e teve um período que doutor Bezerra de Menezes receitava, fazia diagnósticos pela mediunidade do Chico, ele receitava remédios homeopáticos, fitoterápicos, e fez uma receita para esta moça e deu um diagnóstico também, a moça estava tuberculosa, e ela teria que tomar aquele remédio por 30 dias, e a hora que terminou esse atendimento, ela fala com o Chico, olha, ele receitou isso para mim, e eu não tenho como aviar essa receita, eu não tenho dinheiro para aviar essa receita, por muito pouco, não sei que tanto que é, mas eu não posso aviar a receita, e o Chico também não tinha, como sempre, nunca teve, embora tenha sido um dos grandes editores de livro do mundo, mas ele nunca teve nada, porque doou tudo para as instituições espíritas, e daí vem a moral do Chico, as condições excepcionais de todas as pessoas reconhecerem o grande trabalho que ele fez, porque ele fez tudo aquilo com grande desinteresse, doutrina espírita tem que ser trabalhada com desinteresse, nós não temos que pleitear absolutamente nada, nós fazemos e vamos passando, a proposta é esta, ele também não tinha dinheiro e foi embora, a moça foi para casa com o papel, e aí vem a inspiração divina, porque nós aprendemos também com a doutrina espírita, que os espíritos estão sempre próximos de nós, quando Kardec pergunta a eles, na questão 495 do livro dos espíritos, se eles, os espíritos, influenciavam nas nossas vidas, e a resposta influenciam muito mais do que imaginais, com frequência são eles, os espíritos que vos dirigem, a moça foi para casa, com fé, porém, sem as condições de resolver o problema da receita, e aí vem a inspiração divina, corta essa receita em 30 pedaços, eram 30 dias que ela teria que tomar o remédio, e ela começou, primeiro dia, um pedaço, segundo, terceiro, no 30 dia, a moça estava corada, estava saudável, alimentando-se bem, dormindo-se bem, hemoptise havia cessado, não tinha febre, enfim, a moça estava plenamente restabelecida, voltou lá no Chico, e o Chico, nossa, mas está boa mesmo, que bom, deu tudo certo, como é que você fez para resolver o problema do dinheiro? Ela falou assim, não resolveu, porque a gente imagina que os espíritos teriam que resolver daquela maneira, quer dizer, arrumar alguém para arrumar o dinheiro, na verdade, não resolveu o problema do dinheiro, mas eu resolvi o problema da receita, como é que você resolveu? Cortei a receita em 30 pedaços e ingeri um pedaço por dia, 30 dias, 30 pedaços do papelzinho que o doutor Bezerra receitou, e eu estou plenamente curada. Então, quando a gente quer, a gente consegue ter a inspiração, porque nós nos sintonizamos com a espiritualidade amiga, nós conseguimos que os espíritos nos auxiliem dando as orientações, e a orientação mais precisa e melhor já foi dada por Jesus, quando ele diz que ele era o caminho, a verdade e a vida. Nós só iremos a Deus, a espiritualidade maior, a mundos mais evoluídos, quando nós tivermos colocado em prática esse ensinamento. Que o final do ano seja um momento de reflexão para que observemos se realmente nesse ano de 2016 nós fizemos tudo o que era necessário fazer para sermos mais serenos, mais equilibrados, mais sábios, mais felizes. Ou se a gente ficou correndo atrás do nada, porque muitas vezes a gente em favor do ter, nós esquecemos o ser, e o ser imortal que existe dentro de nós merece todas as nossas reverências, merece o nosso cuidado, porque nós fomos criados todos para uma felicidade plena. Vós sois deuses, brilha, a vossa luz, palavras de Jesus. Palavras de Kardec, no túmulo de Kardec, nascer, morrer, renascer às vezes, evoluir sempre. Então, o processo é da evolução. Deus não criou ninguém para ser infeliz, sofrer, ser pobre, sozinho, enfermo. Não, Deus nos criou para a felicidade. As nossas escolhas é que são equivocadas. E quando nós escolhemos mal, evidentemente que nós vamos ter que pagar aquilo que nós, aquele débito, aquela dívida que nós fizemos. Então, que o ano de 2017 seja um ano de boas escolhas, que a gente possa, daqui a um ano, dizer, melhorei bastante, a minha vida também melhorou bastante, porque eu deixei de lado muitas coisas que me incomodavam, sejam elas de ordem material, ou sejam elas de ordem afetiva, porque se lembrarmos que essas aflições existem para esse processo de evolução nosso, a vida fica mais fácil. Que Jesus nos abençoe, muita paz, Feliz Natal para a gente, aqueles que a gente não viu anteontem, ontem, mesmo atrasado, mas no ano de 2017, muitas alegrias, de muito trabalho na Casa Espírita e sempre conosco. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muita paz, Muita paz, Muita paz, Muita paz, Muita paz, Muita paz,